Fala galera, tudo bem? André Aquiles aqui, canal Falando de Tri e a ideia, como sempre, é ajudar toda a família do triatlon, toda a família do esporte e aqui a gente vai compartilhar em como evitar a lesão eu tive uma lesão bem séria no começo, eu rompei o ligamento do tornozelo e no vídeo eu vou explicar um pouquinho mais do porquê isso aconteceu acabei que eu comecei a ler mais, comecei a buscar gente que conhece muito do esporte a ideia do canal também é a gente sempre trazer gente que tem muita experiência para compartilhar com toda a comunidade para a gente seguir melhorando dentro do que é o esporte, beleza? então nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a minha experiência pessoal depois eu sempre vou tentar trazer gente com muita experiência, estou falando de mais de 20, 30 anos nos próximos vídeos a gente vai vir com bastante conteúdo bacana e antes da gente seguir para o vídeo, não esquece, clica no like isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante para mais gente e ele acaba sendo recomendado de alguma maneira não esquece de se inscrever no canal e a gente vai crescendo a nossa família de pouquinho em pouquinho e não esquece de clicar no sininho aí você sempre vai ser notificado quando a gente tiver vídeo novo tem dois vídeos por semana, o que a gente tenta fazer aqui com toda a equipe e é basicamente essa ideia, beleza? então vamos para o vídeo Fala galera, tudo bem? André Aquiles outra vez, canal falando de tri e estou todo suado aqui e a ideia desse canal é, enquanto eu estava correndo eu lembrei há 3 anos atrás, quase 4 anos já eu rompi o ligamento do tornozelo eu fiquei quase um mês sem colocar o pé no chão foi um rompimento do tornozelo grau 3 e basicamente aí o que aconteceu foi eu estava correndo todos os dias foi quando eu estava em uma fase bacana de corrida eu estava com um pace muito legal eu estava fazendo 4,30, 4,25 quilômetros então estava muito bem eu estava fazendo 21 quilômetros normalmente de corrida com básica o que aconteceu nessa época? eu estava fazendo todos os dias 10, 11 quilômetros alguns dias até 12 quilômetros todo dia o que acontece quando você corre todo dia? e principalmente o correr não é necessariamente o único problema o que eu também estava fazendo? quase eu não estava me alongando e num belo dia eu torci o tornozelo não foi correndo eu fui jogar futebol então além de correr, jogo futebol e aí o que aconteceu é com o pessoal do trabalho fui pisar na bola alguém chegou um pouquinho mais forte torci o tornozelo e fiquei um mês aí um mês e meio sem colocar o pé no chão depois tive uns 4 meses fazendo fisioterapia para tentar recuperar o movimento então foi um período bem complicado o que eu aprendi de tudo isso eu acho que a ideia do vídeo a ideia do canal é justamente é ajudar pessoas a não passarem por coisas ruins que outras pessoas ou que eu nesse caso eu tive de problema o que eu aprendi é antes e depois de treinar vale a pena alongar tem um livro do Tom Brady não sei se vocês conhecem é um dos melhores quarterbacks na história do futebol americano é... basicamente a ideia do livro dele é falar que durante uma partida de futebol americano uma pessoa recebe um impacto quase de uma partida de capa beleza? então como eles fazem para recuperar depois de tudo isso ele fala muito de alongar então saber alongar é algo muito importante algo que eu aprendi ao longo do tempo inclusive quando eu estava fazendo fisioterapia para tentar voltar a ter movimento no tornozelo agora estou correndo a 200 quilômetros de novo parte do que você aprende é que para recuperar você precisa ter movimento e o movimento passa por estirar o corpo então fazer o estiramento fazer o alongamento isso é muito importante para que você não fique muito tenso e vá perdendo o movimento ao longo do tempo se não em vez de melhorar você está piorando a cada treinamento você está deixando os seus ligamentos mais tensos e isso vai acabar limitando o seu movimento o que pode alavancar um problema de performance então vale a pena é está fazendo exercício terminou alongamento não esquece beleza? isso é super importante e outra coisa que eu vou comentar é não esquece como sempre quer transformar suas calorias em comida para criança que assim te ajuda mais gente as calorias no treino você queimou todas as calorias no treino que nem eu queimei hoje entre no Burn2Give ou vai na Apple Store e faz download do Burn2Give Google Play também está lá eu vou colocar o nome aqui e você pode transformar essas calorias no seu treino em comida para criança eu acho a ideia bem bacana e é por isso eu sempre comendo beleza galera? vídeo rápido vídeo curto e a ideia é ajudar como sempre essa galera que faz esporte principalmente a galera que corre que eu sei que é parte importante da galera que vê o canal aí beleza? ah! e depois se vocês quiserem saber um pouco de como evitar dor no ombro para quem faz natação eu vou fazer um vídeo falando sobre isso que eu também tive um montão de dor no ombro quando eu comecei a nadar mais forte hoje normalmente segunda e quarta e sexta eu estou nadando 2,5 km quase 3 km aí segunda, quarta e sexta todos os dias mais ou menos essa é a média que eu faço e como você faz para proteger tudo isso depois eu comento também ah! isso é bacana hoje eu devo estar gravando um vídeo com um cara que se tornou um ídolo é o Anselmo depois eu comento para vocês o que vem aí mas eu só vou comentar que ele já fez ultramaratona é um atleta com mais de com muitos anos de experiência ele tem 76 anos ele continua fazendo esporte e ele falou para mim que ia gravar comigo hoje depois de correr 20 km e fazer 60 de bike em subida então acompanhem os próximos vídeos que a gente vai falar sobre isso beleza? valeu galera vocês esperam até aqui valeu não esquece dá um like um subscribe e a gente vai crescendo a família beleza? valeu valeu valeu